Eu quero que a viola fale, pra esquecer meu sofrimento Meu coração tá magoado, pensando pra descimento A viola no meu peito, ri por fora e chora dentro E por fora e chora dentro Só quero que Deus me ampare, pra escapar desse tormento Um amor que eu sinto aqui, me deixou nesse momento Só quero que Deus não cabe, minha viola e seu lamento Minha viola e seu lamento Nesse mundo nada vale, o que sobra leva ao vento Tem coisa que a gente guarda, que fica no pensamento Por mais que a vida me erra, não destrói meu alimento Não destrói meu alimento Tô vivendo de saudade, e com ela me alimento Se a sorte me abandonar, garanto que não aguento Trago a viola no peito, e a moler no pensamento E a moler no pensamento Tô vivendo de saudade, e com ela me amare, não destrói meu alimento Tô vivendo de saudade, e com ela me amare, não destrói meu alimento Tô vivendo de saudade, e com ela me amare, não destrói meu alimento Tô vivendo de saudade, e com ela me amare, não destrói meu alimento